Um rapaz foi preso ontem à tarde em Carmo do Cajuru. Ele se passou por entregador de lanche, de refeições. Mas, na verdade, Ricardo Miranda, a gente não pode falar que ele estava com a bag do iFood, porque vai dar... Não. Ah, não pode, não. Já falei, né? Mas, simulando que era refeição, um lanche bacana, né, que é legal, os entregadores fazem o serviço que é muito bom, que nos ajuda bastante, dá aquela fome, você vai lá no aplicativo, pede lá a sua refeição, o seu lanche, na mesma hora o pessoal está na sua casa, te entrega quentinho, só que esse aí estava usando esse artifício para entregar droga, Ricardo. Exatamente, essa entrega eu dispenso, viu, Claudio? Eu também. A polícia recebeu informações de que esse rapaz de 21 anos estava entregando drogas lá em Carmo do Cajuru. Ele, inclusive, estava usando uma bag, essa que está aparecendo aí na foto, né, como você falou do iFood, que normalmente essas mochilas, adaptadas, são utilizadas para transportar lanches, refeições, mas estava sendo usada, na verdade, para o transporte de drogas. Quando percebeu que ia ser abordado, esse rapaz tentou fugir de moto, mas acabou sendo abordado pela polícia na estrada que dá acesso à comunidade de Angicos. E aí vocês viram na foto o que a polícia encontrou dentro dessa bag. Havia algumas barras de maconha, também rachixe, dinheiro, tudo isso foi apreendido, levado para a delegacia, quatro barras de maconha, skank e rachixe. Além da moto que ele estava usando para transportar essas drogas, fazer a entrega, esse aplicativo que ele utilizava para disfarçar, né, a entrega como se fosse entrega de aplicativo, mas, na verdade, estava transportando drogas, se deu mal e foi preso em Carmo do Cajuru. Pois é, e a suspeita é que ele seja de Belo Horizonte, né? A gente sabe que a região metropolitana está aqui perto, né? Tem esse trânsito, infelizmente, de bandido, às vezes levando droga para lá, trazendo para cá, roubando carro aqui, roubando carro lá e trazendo para cá. Tem esse trânsito, infelizmente, na nossa região, porque nós temos muitas estradas que dão acesso à região metropolitana. E na zona rural também, Ricardo, por exemplo, ele fugiu para a estrada de acesso a Angicos, que só vai quem conhece. Pois é, é uma região difícil, né, para quem não é acostumado, para quem não conhece, e aí ele achou que ia conseguir estar a polícia, que ia conseguir escapar, mas acabou preso. E isso que você destacou aí, Cláudio, de fato, né, a gente noticia várias vezes aqui no Alterosa Alerta, em várias reportagens, eu já ouvi isso da polícia. A nossa região, Divinópolis principalmente, porque tem um fácil acesso, né, a diversas rodovias que ligam tanto à região metropolitana, interior de São Paulo também. Então, é um ponto muito utilizado para o transporte de drogas, por isso que existem tantas ocorrências de apreensão de drogas na nossa região. E ainda bem, né, que a polícia consegue fazer o trabalho de repressão a esse tipo de crime, consegue apreender drogas, prender essas pessoas que estão aí trabalhando em prol do crime, trabalhando para destruir as famílias. Sem dúvida. Ricardo, tendo mais informação, chama aí, tem prioridade, combinado? Combinado, daqui a pouquinho eu volto. Valeu. Ricardo Miranda, direto da redação...